Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei regindo a Irmandade Edward Elric de Full Metal Alchemist do Hero e estou muito curioso Bom, faz muito tempo que eu não vejo nenhuma música nova sobre Full Metal, eu estou com muita vontade de reassistir em vez de assistir obras novas eu fico só reassistindo o que eu já assisti mas é porque eu sei que pelo menos o que eu já assisti, eu gosto da obra, então eu fico só reassistindo e ultimamente Full Metal, eu estou com tanta vontade de reassistir, mas é porque Full Metal é muito bom Ai, eu adoro Full Metal, nossa, muita saudade mesmo de poder reassistir, acho que eu já reassisti umas duas vezes eu assisti a primeira e depois eu assisti outras duas, então se eu fosse assistir eu iria para a quarta e bom, gosto do título dessa música, Irmandade, bom, é algo que define bastante o que acontece mesmo na obra quer dizer, não necessariamente o que acontece, mas justamente o que motiva o protagonista é essa Irmandade de recuperar o corpo perdido de seu irmão, tanto que a gente percebe que o Edward, ele nem está tão preocupado em recuperar seu braço, sua perna, que foram levadas pela verdade, mas seu foco principal é recuperar o corpo do seu irmão, para que ele tenha aquela visão normal, porque ele se sente muito mal pelo que aconteceu não lembro para quem que ele fala que o Al não podia comer, dormir, não tinha sensações, nem nada, sabe, o que era uma coisa horrível então assim, gosto bastante do título e estou muito curioso, inclusive fiquei até curioso por outras questões, não necessariamente da música em si mas pelo fato de ser a segunda música do Hero essa semana, não, assim como a da Dia, que foi o vídeo que saiu antes desse ela já lançou uma música essa semana, no domingo, não foi? Não, ela lançou no sábado, isso, ela lançou no sábado ele acho que lançou domingo, se eu não me engano, e agora outra? Bom, vamos ver, estou curioso, sem muita enrolação não vejo a hora de ver o que o Hero falará nessa música sobre o Edward então veremos em 3, 2, 1 e já! o poder da alfimia não é feito pra trazer ninguém de volta você não entende com grande custo você não seja inocente, uma pessoa parte você vai pra sempre eu você não se guarde você sempre fica a pessoa pra provar é o Hero quando a mãe não deu mas nada que restou ficamos só meu irmão e eu aquele verão tudo mudou é noite é o rei um gênio alquimista e não prometo que nós seu corpo vamos recuperar anos depois um alquimista federal em busca de trazer o meu corpo e o do ar e meu compromete te trazer de volta mas tenha cal mesmo sem um corpo físico eu te enxergo pelo ar só não se esqueça que você não tá sozinho e em algum momento isso você vai entender o seu irmão vai tá contigo aqui nesse caminho é sempre você por mim e eu por você não existe algum mistério a verdade eu vou encontrar através da morte de ruggies algo estranho aqui está ele vai chegar nessa preguiça luxúria e com o orgulho com pedras filosofais são os irmãos dos pecados não importa o que aconteça eu vou parar vocês e acabar com toda essa imagem de deus por todos que não estão mais aqui que eu tô lutando e é com todo meu corpo que eu protejo os meus é que eu só me atendi e toda a minha merda não dá mais pra voltar o que me fez eu perder tanto na minha vida por isso blindei meu coração seguir em frente agora é minha única saída pra que tudo isso não seja igual outra vez da que me é e por nossa irmandade eu não posso parar eu não posso parar o custo da de verdade eles não podem tirar eu não posso deixar eu não posso deixar eu não posso deixar eu gostei do refrão um agora sem voltar atrás devemos seguir em frente não me ver com resta escala sem papo de incompetente não deixa a vingança te consume vai ficar tudo bem as suas mãos não foram feitas pra machucar é uma cana em música sobre o edward cita sobre essa questão de pra que que era a voz da Winnery Já tão feitas, eu não vou voltar atrás Então vou com tudo que tenho Eu tenho que ser capaz Você não passa de um homônculo no pote Pra mim você é só um fosso teu Eu tô com o meu braço, então acabo sua sorte Queria conhecer o mundo, foi a rei que se perdeu Eu não posso mudar O que já aconteceu Mas eu vou consertar A rei que se perdeu Leve minha verdade, me arranque em mim Mas eu que tenho a vitória Vamos voltar juntos, é bom te ter de volta Alguém me fez eu perder tanto na minha vida Por isso eu blendei meu coração Seguir em frente agora é minha única saída Pra que tudo isso não seja em vão Através da alquimia e por nossa irmandade Eu não posso parar Eu não posso parar Os gostos da liberdade Eles não podem tirar Eu não posso deixar Eu não posso deixar Outra vez da alquimia e por nossa irmandade Eu não posso parar Eu não posso parar Acabou assim? Nossa, devia ter que repetir de novo? Bom, ok, eu gostei bastante dessa música Eu gosto como ao longo da música a gente percebe Como ele ressalta que é justamente pela simandade No refrão mesmo cita E me chamou muita atenção que se eu não me engano falam nisso Da música que ele fala Que eles estavam ali naquela trilha Naquele caminho Para recuperar o corpo dual Ele não fala Ele não traz aqui na letra Por exemplo Ah, pra recuperar o meu braço, a minha perna E o corpo dual Ou nossos corpos, né? Igual algumas músicas trazem assim Não, ele fala justamente para recuperar o corpo dual E é o que de fato acontece, né? O Edward, como eu tinha comentado antes Ele é um personagem que demonstra não se importar Necessariamente em recuperar o seu corpo E sim em recuperar o corpo perdido do seu irmão Então ver isso sendo bem ressaltado aqui na música Uma coisa que a gente percebe que não é por ele É pelo dual É algo excelente É algo muito bom Gosto de pontos que ele traz Como aquela questão, né? Lá do verão lá De como a história começou, né? Que tudo começou lá Despederam seus corpos ali Depois de entrar naquele caminho para recuperar o corpo Do Uau Ele cita o fato de que O Uau não estava sozinho Uma hora ele iria perceber isso Ele estaria ali com ele Ele também cita um ponto que eu acho excelente, né? Eu acho que um dos meus pontos favoritos De verem músicas sobre o Edward É quando músicas sobre ele falam Aquela questão de Pra que servem as mãos da Winnie? Eu amo demais quando as músicas falam Que as mãos dela não servem pra machucar alguém E sim pra ajudar as pessoas Eu acho isso excelente A cena também é muito boa O que o Edward fala ali pra ela E uns episódios antes, se eu não me engano Ela tinha feito parte Parte de um bebê lá Numa das cidades Não lembro o nome Então, assim É uma coisa que tem muito impacto, sabe? No momento E eu amo quando eu vejo isso nas músicas Assim como ele também citou brevemente Ali os sete pecados, né? Ele fala cada um deles Gosto muito de ser citado Bem direitinho Adoro ver isso na música Então foi Excelente Desculpa Gostei também do refrão O refrão já começa ali, né? Logo no início Falando sobre aquela questão da irmandade Uma pena que não tem a letra nos comentários Faz o quê? Menos de meia hora que o Heiru lançou? É, e também não tem o... Nem na descrição Uma pena que não leria e comentaria melhor Qual era o outro ponto que teve? Aquela breve questão ali com o Scar, né? Ele fala alguma coisa sobre o Scar ser incompetente? Ou eu li errado na legenda? Não tenho certeza Não... Deixa eu ver Ah, sem papo de incompetente Fiquei curioso exatamente Por que sem papo de incompetente Eu não lembro desse diálogo com ele Então fiquei curioso Por que esse papo de incompetente? Mas acho que é porque eu não lembro exatamente Eu lembrei de outra coisa que ele cita Que também eu acho muito bom, né? Que é uma coisa que o anime trabalha bastante Que era de que O que aconteceu Não se pode voltar atrás Ah... Ao longo do anime É bem trabalhada essa questão, né? De quando alguém morre A pessoa não se pode voltar à vida Ele fala brevemente sobre isso lá no início, né? Mas eu gosto mais pro final Ele também traz isso de novo De que o que aconteceu Não volta atrás Eles estavam apenas consertando algo Mas tudo que eles passaram O tempo que eles ficaram sem o braço Sem a perna Sem o corpo Aquilo nunca... Ah... Eles nunca recuperariam aquilo, né? Eles poderiam ter de volta Poderiam consertar aquilo Mas apagar, mudar o que aconteceu De fato não poderia Eles aprenderam com aquilo Eu gosto muito que ao longo do anime a gente percebe Como aquilo marcou eles Eles aprenderam de fato, né? Gosto muito Então ver o ser citado aqui na música Também me agrada muito E no final Ele fala alguma coisa ali sobre Deus? Como é que era? Sobre... Deixa eu ver Pera É que ele fala... Não, não Lembrei Não é lá no... Aqui no final da música É quando ele fala sobre sete pecados Isso Que ele cita cada um E fala sobre acabar com o seu Deus Sobre alguém querer ser Deus Algo assim Gostei bastante Acredito somente em uma das propostas, né? Que o primeiro munculo ali Ele nos traz, né? Que era justamente a questão dele Ser ele como um novo Deus e tudo Enfim Gostei bastante da letra E não é essa que explora de fato a história, né? Até porque a história do Edward É meio complicadinha assim Para uma música não tão comprida quanto essa Eu tinha imaginado que ele não iria trazer Leitou assim os pontos que eu diria Os mais marcantes assim Os pontos que a gente está assistindo o anime Ver aqueles diálogos assim do Edward Não apenas do Edward Mas como é uma música do Edward Vamos tocar nos diálogos dele A gente vê os diálogos dele na música E fica, nossa Que diálogo bom Como você tem antes, né? Aquele diálogo dele com a Winnie Perfeito Eu amo demais Então assim Foi uma excelente música Eu gostei bastante Até muito diferente da grande maioria das músicas do Edward Mas foi excelente Então dando uma nota para a música Eu vou dar um 8,5 É, 8,5 Eu acho que é uma nota excelente para a música E músicas que eu dou nota a partir de 8 Vão para a minha pele de músicas favoritas Então o vídeo foi esse Link do vídeo original Aqui embaixo na descrição Até o próximo vídeo Tchau